Estou pensando em processar Pensando não, eu vou processar uma pessoa Vocês sabem disso Vou processar uma pessoa Por calúnia de informação, né? Eu só estou vendo com a advogada ali os últimos detalhes Mas eu vou processar uma pessoa Quase certo, diria Sabe é que um processo pode levar de 6 meses a 1 ano Para sair a sentença Vai que se foda Antes é tarde do que nunca Pode entrar em um acordo em ambas as partes Não sei ainda como é que vai ficar Só sei que eu vou processar Não sei como é que fica Entrando em acordo em ambas as partes Mas Eu não sei se Porra, a gente me expusiu Ah, tá Na esfera civil e criminal Entendeu? Na esfera civil e criminal se eu vou conseguir Não sei o seu nível de ódio Não, não tem negociação com essa pessoa, não Vai ter que ser na justiça É mulher ou homem? É mulher Eu não sei se alguém aí entende no chat Tem 5 meses que Eu tive um problema com uma mulher E ela denunciou Na delegacia Ela denunciou na delegacia E falou que A gente namorou E que eu morri os meus seguidores Para Coagir ela Não sei se é a palavra É a palavra certa Coagir Coagir Para quem não sabe intimidar É digamos Vamos lá, vamos dar um exemplo É Ah, se vocês não doarem Eu vou fechar a live Isso é coagir, tá ligado? Eu estou coagindo uma pessoa A fazer uma coisa A minha vontade Se não Eu posso aplicar alguma coisa Que Gere consequências E aí ela foi Disse que a gente namorou Por 6 meses E que A gente namorou por 6 meses E que eu não aceitei o término E por isso Eu movi os meus seguidores Para irem Para ficarem mandando mensagem Para ela No No Instagram No Whatsapp Pedindo para ela voltar A namorar com o meu Conversei com o advogado ontem E ele Falou que já é quase certo De só ter arquivado Porque a denúncia foi em junho Ou seja Já vamos para novembro Daqui a 3 dias 4 dias Foi dia 9 de junho Dia 10 Entendeu E aí Valeu Vitor Vodkin E aí Ela disse isso Eu ameastei ela Pratiquei violência psicológica E tal E aí Ela conseguiu Uma tal De medida protetiva Beleza E aí Tudo bem Já Bem longe dela mesmo Aí passou O resto de junho Julho Agosto Eu fiz o depoimento Foi lá depor Aí passou setembro Passou o resto de agosto Passou setembro Acabando outubro agora Daqui a 2 dias 3 dias Aguentar pra novembro O advogado Falou que é quase Certo de Estou aí Ter arquivado Por falta de provas Entendeu E aí Se ele falou Se ele falou que Se eu quiser Eu posso Contratar É Eu posso Botar um processo Por calúnia E difamação Entendeu Além da pessoa Ter mentido De uma delegacia Eu já disse Eu não vou fazer nada Pra prejudicar ninguém Eu não sou Eu não vou Eu não faço nada Pra prejudicar ninguém Você já ia em 3 anos De canal Vai fazer 3 anos Agora em janeiro Eu tenho esse canal Que eu boto a minha cara Na internet Pra todo mundo ver Em algum momento Do canal Vocês já viram Eu prejudicar alguém Eu correr atrás Pra prejudicar alguém Em algum momento Vocês já viram isso Então O que que ela meteu Que vocês Dessa que vocês Estavam namorando Então Eu ficava com ela Aos finais de semana E nem era Todo final de semana As vezes Era final de semana Assim Final de semana Não Ela ia Na outra casa Que eu morava Ela ia Pra lá Pra casa E ficava Lá em casa Aí Ela chegava Sábado De tarde E Ela acabava Dormindo lá Porque Eu ficava com ela E tal E Dava de noite Eu abria a live Ela tava lá E ela participava Entendeu? Mas isso Nunca dizia Que eu namoro Enfim Ela disse Que a gente Teve um relacionamento Por 5 meses Eu juntei provas No Whatsapp E no Instagram Já tá tudo gravado Não adianta apagar Ou Sei lá Não sei Nem se tem como apagar Depois de tanto tempo Já consegui Gravar tudo Que eu tinha pra gravar Com relação a isso A provas Entendeu? Então E eu vou Conversar com o advogado Pra ver se eu jogo Tudo na mão dele Já pra Então Voltando Ela disse Ela disse lá Que a gente Namorou E tal Que eu não aceitei O fim do término E que eu ficava Perseguindo ela E que eu mandei Os meus seguidores Irem Atrás dela Mandei os meus seguidores Como se fosse Um bando de cachorrinho Entendeu? Enfim Já tem 5 meses Isso Até agora E ela Ela deseja Porque quando uma mulher Faz uma medida protetiva Ela pode Ela pode só querer A medida protetiva E só Ela não Ela botou Com a intenção De processar criminalmente Entendeu? Botou com a intenção De um ministério Botar Não foi nem no civil Foi no criminal Entendeu? Então Eu vou botar Na esfera civil E criminal Vou processar Na esfera civil E criminal Não estou Ligando Para Ah você vai gastar Muita energia Para fazer isso Ah Se você Vai gastar dinheiro Eu não posso É Apanhar calado Não é isso? Entendeu? Acabei lord Em 3 anos De canal Nunca Corri atrás De prejudicar Até hoje E nem vou correr Não faz Não faz sentido Cara Eu gastar Tempo Da minha vida É Processando Alguém Ou gastar O meu tempo Da minha vida Correndo atrás Para prejudicar Alguém Jamais Já Mas pelo contrário O nego O nego Me pergunta No whatsapp Coisas Eu respondo O que está Ao meu alcance Se eu não sou Senhor da razão O nego Pergunta A minha opinião Eu respondo Não importa Se é inscrito Se não é Eu não fico Broqueando Quem chega No meu whatsapp No meu instagram Eu tento responder O máximo E as vezes Não dá para responder Porque tem muita mensagem Ai a vez a mensagem Fica lá embaixo Não dá para ver Entendeu Mas É Jamais Eu vou correr atrás Para prejudicar alguém Entendeu Jamais 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 Eu vou puxar o tapete De uma pessoa Processar a mariana Ela queria me processar Também Só falei Mandaram meus dados No Meus dados Mandaram meus dados No privado Ai eu falei Para quem mandou Falei Boa sorte Então Processa lá Tamo junto Entendeu A gente se vê no tribunal Até hoje eu estou esperando Isso tem dois anos e pouco Então isso daí Está meio que me deixando Assim cara Que eu nunca tive problema Vocês me conhecem Eu nunca tive problema Com Mulher Tá ligado Tipo assim Nesse nível não Já tive problema Assim De a mina fazer Bagulho Bananada Tipo A mina fazer Fake Ou Da mina ficar Usando Minha netflix Não sei quantos meses Depois de eu parar De falar com ela Nem para ter humildade De falar Que eu esqueci Minha netflix Não era nem minha Era da minha mãe E a mina Estava usando direto Essa porra Nem para deslogar Do meu Eu esqueci A netflix Nogada Na conta dela Na televisão dela Na casa dela Tá ligado Que eu usava Para assistir Esses problemas Bobo Tá ligado Esses problemas Bobo Probleminha Bobo Tá ligado Pedi A tua mãe Não Eu esqueci Cara Porra Vocês me conhecem Na época Porra 2019 Eu tava desligadão Quanto a isso Toda semana Eu comia uma Na outra semana Era com uma 01 02 03 04 Direto Direto Estava nessa vibe Hoje em dia Isso é muito coisa De adolescente Já comi um monte De gente Mais uma Menos uma Se eu comer a mesma mina Por um ano Sem namorar com ela Vai dar na mesma Tudo é igual Tá dentro É tudo igual Mas quando tu é novinho Tu é empolgado Quer comer todo mundo Caralho Aí tu fica Toda semana Tem que comer uma diferente Eu acabei deixando Numa dessas Pegadas Porque ela ia lá Pra casa E depois eu ia Pra casa dela Tá ligado E aí Eu esqueci De Deslogar A netflix Da Da televisão Da casa dela E ficou Eu parei de falar Com ela E foi ficando Passou Foi final de 2019 Aí passou 20 Foi em 2020 Aí passou janeiro Fevereiro Massa abrigo Achei quando foi Em maio Junho De 2020 Na época da pandemia Que ela veio No facebook Me chamar Ela veio no facebook Me chamar Pra pedir senha Nem meu número Essa vagabunda Tinha mais Ela já tinha deletado Aí veio me pedir senha No pelo Não Algumas no pelo Outras não Eu já fui na delegacia Fazer depoimento Mas por que? Por causa de mulher? Eu fui em duas meses Atrás Perfil fake Podia rolar processo? Podia né? Falsidade ideológica Mas eu não Ah mano Processar pobre Pra que? E mesmo assim Eu não tinha toda essa Ela não chegou Eu não cheguei ao ponto De Eu só fiquei chateado Porque ela não me contou Que ela tinha feito Eu descobri sozinho Se ela chega e me conta Que eu ia ficar bolado Na hora Eu ia ficar surpreso Por que você fez isso E tal Você tá ficando maluca Mas ia passar No dia seguinte É um novo dia Entendeu? Mas ela não me contou Ela quer Ela não me contou Ela simplesmente Deixou rolar Deu que descobrir Entendeu? Aí quando eu confrontei Ela pelo menos Ela não negou Aí depois Ali foi o cúmulo Foi a gota d'água Eu falei Pô Ali foi o cúmulo Eu não vou mais Eu não vou brigar Com ninguém Não vou Mas eu também Não quero mais Entendeu? Eu vou Dar a linha na pipa Eu vou Cada um segue Que tem o caminho Porque não dá não Já era a segunda Ou a terceira vacilada Uma menina falou Que um amigo meu Estudou ela Mas ela tava comigo A mulher que tava comigo Numa festa de aniversário Ou seja Ela mentiu Ah o que tá acontecendo comigo A menina simplesmente Chegou na delegacia E mentiu E tá assim E tá assim Tudo isso porque Ele terminou com ela E tá assim Tipo A mulher chega Na delegacia Fala que Que foi agredida Que foi estudada Que foi não sei o que E lá 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 Que o marido Tá perturbando Aí tipo Você que tem que ir lá Que provar Que é mentira Caralho É a mesma coisa De chegar Porra Eu vou na delegacia E vou falar Que o Alaska Roubou o mercado Aí tipo Pô mas você tem prova Não falaram Ah tá bom Então vamos Intivar o senhor Alaska Assad Para vir nesta delegacia Prestar depoimento Tá sim Porra Mano eu tive que Atravessar a cidade Eu tive que ir lá Na Rocinha Na delegacia da Rocinha Eu atravessei a cidade Nesse dia Tava chovendo Eu fui de carro Porra Gastei 50 conto de Uber A ida E 50 volta Para eu ir lá Na delegacia Prestar depoimento Falar Simplesmente falaram Ah não falaram Ali Tava chovendo Tava chovendo L excuse